E ainda falando sobre casos de maus tratos contra animais, a repórter Andresa Mota está neste momento ao vivo com a advogada Daniele Ferreira da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB Sergipe. Olá, boa noite Andresa. Você vê o seguinte, a OAB me parece que recebe justamente vários casos desses de maus tratos aos animais, não é verdade? Boa noite Gilvan, boa noite a todos. É sim, é verdade, a OAB tem um papel fundamental na hora de ajudar essas pessoas que têm os seus bichinhos maltratados. E a Daniele Ferreira vai explicar um pouquinho qual o papel da OAB que precisa também que a população cumpra o papel dela, que é de denunciar, não é isso mesmo? Isso mesmo, boa noite Gilvan e todos os telespectadores da TV Atalaia. A Comissão de Direito dos Animais da OAB Sergipe, ela foi criada há três anos e de lá para cá o trabalho tem sido intenso, porque é um trabalho de conscientização, é um trabalho que precisa chegar à sociedade. O que queremos passar é que a prática de maus tratos é crime, ela é prevista na lei de crimes ambientais, é uma lei federal e a gente quer esclarecer que esse tipo de prática é inaceitável na sociedade. Os animais, eles são seres vivos, são seres sencientes, eles sentem dor, medo, todo tipo de reação que o ser humano sente, o animal também sente. Então não é justificável uma prática criminosa como foi essa que ocorreu com o Gato Chico e a OAB está acompanhando esse caso de perto. A gente precisa também que a população, ela nos dê o apoio, que ela procure as autoridades policiais, que ela possa procurar também a OAB. Nós temos um canal em que as pessoas podem nos procurar pelo número 999275550, no qual as pessoas têm o apoio da OAB para todo tipo de prática que é cometida contra os animais. Nós queremos esclarecer também que essa pessoa, ela é uma criminosa, porque não há outro nome a ser dado para uma pessoa que comete uma barbaridade como essa. E a gente quer falar para ela que a sociedade está atenta, a OAB está entrando nesse caso, está acompanhando atentamente tudo o que está acontecendo e com certeza teremos êxito na elucidação desse caso. E a gente quer reforçar que a sociedade é a nossa maior parceira, que a sociedade não tenha medo, que ela não se cale, ela busque 181, ela não precisa se identificar a essa pessoa, se ela tem medo de retaliações, de repente parte de um vizinho, de um conhecido, mas que ela denuncie, porque é inaceitável. Uma pessoa que pratica crime contra os animais, ela é um perigo também à sociedade. Obrigada. Gilvan, é bom frisar para as pessoas que hoje o Estado tem um código de proteção animal, sancionado, já está em vigor. Então, além de ser crime, as pessoas podem aí a qualquer momento serem punidas. Eu volto com você. E com certeza, se Deus quiser, vai ser punida essa pessoa que fez essa barbaridade com esse animal. Obrigado, Andresa.